E o vídeo de hoje está imperdível. Atenção idosos, é oficial mesmo, agora é lei. Veja como pedir um descontão na sua conta de luz. E sem mais enrolações, vamos ao conteúdo de hoje. Olha só, sancionada a lei que estabelece inscrição automática de famílias de baixa renda na tarifa social de energia elétrica. Ah, mas eu não sou baixa renda. Como é que eu faço? Você está falando idosos? Fique até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês. Olha só, tarifa se destina a famílias inscritas no Cade Único que tenham renda mensal per capita ou igual a meio salário mínimo. Perceba que essa notícia aqui é oficial da Câmara dos Deputados, do site da Câmara dos Deputados. E ela diz o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem veto nenhum a lei 14.203 de 2021, que simplifica a inscrição no programa de tarifa social de energia elétrica. A nova lei obriga o poder executivo e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público, de distribuição e energia elétrica, a inscrever automaticamente, veja essa parte, automaticamente, na tarifa social de energia elétrica, os integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o famoso Cade Único, que atendam aos critérios legais. Para isso, o governo deve manter o cadastro atualizado. Assim, se uma família inscrita no Cade Único de Programas Sociais do Governo Federal preencher os critérios da tarifa social de energia elétrica, ela não vai precisar requerer o benefício, simplesmente, ela vai ser inscrita automaticamente pelo governo. A regra, publicada no Diário Oficial da União, da segunda-feira, dia 13, é originada do projeto de lei 11.06 de 2020, do deputado André Ferreira, aprovado definitivamente pela Câmara dos Deputados, em agosto. A tarifa social de energia elétrica, conforme a lei 12.212 de 2010, se destina a famílias inscritas no Cadastro Único, que tenham renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Também tem direito às famílias que possuam, entre seus integrantes, quem receba o BPC, tá? Tanto o idoso, por isso que eu estou ressaltando, quanto os deficientes. A lei vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2022. Então, quem é que tem direito? Preste muita atenção, porque não são só os idosos. Então, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, deixa o like aí, deixa o joinha agora para você não esquecer. E eu quero saber também nos comentários, quanto você está pagando de conta de luz. Deixa aí nos comentários que a gente quer saber a diferença e qual estado você mora. Vamos a quem tem direito. Família inscrita no CadÚnico para programas sociais do governo, cadastro único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. E aqui os idosos, idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência, que recebam o BPC, Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC Luas, tá? E também famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos, que tenham portador de doença ou deficiência, seja física, motora, auditiva, visual, intelectual ou múltipla, cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem o consumo de energia elétrica. Os consumidores da subclasse residencial baixa renda são beneficiados com a isenção do custeio da conta de desenvolvimento energético e de custeio do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica. Além das isenções, no restante da tarifa residencial, são aplicados os descontos de modo cumulativo de acordo com a tabela abaixo. Olha só, quanto menos você gasta, mais desconto você tem. Se você gastar de 0 a 30 kWh, você vai ter um desconto de 65% na conta. Se você gastar de 31 kWh até 100, você vai ter um desconto de 40%. Se você gastar de 101 até 220, vai 10% de desconto. Se você gastar a partir de 221 kWh, você não vai ter desconto nenhum. Então, é um incentivo para que você economize e também tenha a redução na sua conta. Certo, pessoal? Então, repetindo aqui, família inscrita no Cade Único para Programas Sociais do Governo, cadastro único com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, idosos com 65 anos que recebam BPC ou deficientes e família inscrita no Cade Único com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenham portador de doença ou deficiência, seja física, motor, auditiva, visual, intelectual e múltipla. O que você tem que fazer se você não tem o Cade Único ainda? Procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS da sua cidade e fazer a sua inscrição no Cadastro Único para você, a partir de janeiro de 2022, ter o seu desconto na conta. E tem novidade para o aposentado, para o pensionista e também para o segurado do INSS, que é aquele que ainda paga. WhatsApp do INSS para aposentados e pensionistas. Pessoal, muito importante essa informação que eu vou passar aqui para vocês, que foi anunciada pelo ministro. Olha aqui, preste atenção nessa imagem que vai ser muito importante o que eu vou falar para vocês não caírem em golpes com relação a essa notícia. Olha só, pergunto aqui para vocês de qual cidade você está assistindo a gente agora. Deixa aí nos comentários que é importante a gente saber para fazer vídeo para vocês sobre benefícios locais, do seu estado, do seu município. Então deixa aí embaixo, um abraço para a gente e também de onde você está assistindo. Sem mais enrolações, notícia fresquíssima. Carlos Lupo, que é o ministro da Previdência, que já falou que vai lançar o cartão do beneficiário e a gente está cobrando e esperando, disse agora, no último apresentação dele, que defende o uso da tecnologia para avançar o atendimento no INSS. E aí ele disse que uma das propostas é utilizar o WhatsApp para comunicação direta com o cidadão. Bastou ele dizer isso, pessoal, que já proliferou um monte de notícia a respeito. O INSS vai usar o WhatsApp para informar aposentados e pensionistas sobre perícias, pedidos de benefícios. Enfim, é o que mais a gente tem hoje de notícia. Se você digitar aí INSS, busca notícia, vai puxar a notícia oficial e esse monte de notícia aqui que gerou um monte de perguntas aqui para a gente sobre isso. A notícia é verdadeira? A notícia é verdadeira, inclusive. Esse primeiro print aqui é do site oficial do nssgov.br. E aqui a notícia do portal Extra, enfim, no Globo saiu, uma série de portais saiu isso. Mas o que diz a notícia? Eu quero mostrar para vocês como vocês vão saber se é o INSS mesmo que está entrando em contato ou se é um golpista. Porque essa notícia soou como música para os golpistas. É isso mesmo. O INSS vai entrar em contato em WhatsApp? Então eu vou fingir que eu sou o INSS para aplicar um golpe nos aposentados e pensionistas mais um. Então eu vou ensinar você aqui a não cair nesse golpe. Olha o que diz a notícia. Primeiro, o INSS e o Ministério da Previdência Social devem começar a usar o WhatsApp para informar os segurados sobre serviços como agendamento de perícias, andamento de pedidos, orientações gerais sobre auxílios, aposentadorias e pensões. Então, pelo que eu entendi, não vai ser só para segurados, aqueles que ainda pleiteiam um benefício. Vai ser para aposentados e pensionistas também para informar, enfim, data de recebimento, algum problema no benefício. E aí a gente vai ter essa comunicação com o WhatsApp, que também deve ter uma função robótica, caso você queira solicitar alguma coisa. O anúncio foi feito na segunda-feira, dia 17, pelo Ministro da Previdência. E a gente estava aqui estudando essa notícia para trazer em miúdos para você. Carlos Lupe, durante uma reunião com os gestores do INSS em Fortaleza, anunciou. No encontro, ele afirmou que a ferramenta será testada por um mês. Temos mais celulares do que pessoas. Todo mundo se comunica hoje pelas mensagens. Se conseguirmos utilizar essa ferramenta, vamos melhorar sensivelmente a comunicação com o cidadão. O aplicativo será testado por um mês como uma ferramenta de interação com a população. Então, primeiro, não começou ainda. Segundo, vai ser testado. Agora, Lupe disse ainda que o governo firmará acordos com outras pastas, com os Ministérios da Saúde, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Agrário, além da Marinha, para compartilhamento de dados de outras bases cadastrais, como o Cadastro Único, o famoso Cade Único. Segundo ele, isso pode auxiliar em demandas de benefícios, como o seguro-defeso pescador artesanal. Ainda não está claro quando a fase piloto irá começar, nem se o serviço será disponibilizado primeiro a um grupo específico de segurados ou beneficiários de determinados estados ou regiões do país. Ele só soltou, assim como ele soltou o cartão benefício, mas não deu detalhes. Mas a minha preocupação é, os golpistas já estão utilizando essa informação e eu vou te ensinar a se defender contra. Olha só, além disso, o governo ainda não definiu se apenas o NSS e o Ministério poderão entrar em contato com a população ou se o WhatsApp, o contato de WhatsApp do governo, também poderá ser procurado pelos segurados. Ou seja, não só o governo enviar, mas você também poder falar com o NSS através de um número de WhatsApp. Segundo a pasta, os detalhes ainda não estão, ainda estão em discussão internamente. Fontes do Ministério afirmam que os recursos da plataforma estão sendo avaliados. E que os estudos preliminares são para garantir a segurança dos beneficiários no uso da ferramenta. O NSS já fez vários alertas sobre golpistas utilizando o nome do Instituto. Então como é que você vai saber se o NSS está entrando em contato com você ou não? Olha só, hoje, assim como nas outras redes sociais, como a gente vê aí, você que usa o Instagram, você que usa o Facebook, você sabe quando o perfil de uma pessoa é verdadeiro porque ela tem aquele símbolozinho, no caso do Instagram, por exemplo, azul, aquele Vzinho de verificado. O WhatsApp também tem o perfil verificado, é um perfil apenas para empresas, tá? Para empresas. Então o NSS vai entrar nessa categoria de WhatsApp Business, caso entre, né? Caso aconteça efetivamente. E vai aparecer aqui para você, do jeito que está aqui. Instituto Nacional de Seguro Social ou INSS, mas tem que ter este perfil verificado. Esperando, não tem como facilificar isso? Não tem. Esse perfil verificado, se aparecer, aí você vai ver que é o INSS. Está desconfiado? Passa a sua informação. Não responda. Procure uma agência. Ligue no 135. Mas a primeira coisa que você tem que ver é se o perfil é verificado com esse Vzinho. Se for o primeiro passo para você confiar e investigar mais se está tudo correto. Então, primeiro, a notícia se proliferou hoje, ainda não está em andamento, né? Ainda não está em funcionamento, na verdade. O projeto está em andamento, mas os golpistas vão utilizar dessa informação porque as pessoas tendem a ler apenas os títulos e os títulos das matérias estão dizendo. INSS vai utilizar o WhatsApp para entrar em contato com os beneficiários, com o aposentado, com o pensionista, com o segurado. Então, tome muito cuidado. A gente está trazendo essa notícia para vocês. Peço que, por ser uma informação de utilidade pública, vocês compartilhem nos grupos do WhatsApp. Deixem um joinha aí para nos ajudar a divulgar esse conteúdo que vai evitar que muita gente caia em golpes contra aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS em geral. Certo, pessoal? Essa semana a gente trouxe um vídeo também da matéria do Fantástico com relação aos golpistas que nem estão utilizando mais o contato com o segurado. Eu vou deixar no final aqui para vocês assistirem. Caso vocês não tenham assistido, fiquem atentos. Eu explico certinho como você verifica no meu INSS se o seu benefício foi algo de fraude, se não foi, se o seu pagamento está ok. Vou deixar aqui no final agora para vocês assistirem. Certo? Eu agradeço muito a audiência. Tchau. 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 Tchau.